Fala pessoal o Tinox Final Fantasy aqui, hoje eu vou fazer gravação não vou fazer live, beleza? Tinox jogo aqui em background, valeu moral! E aí Então, o Príncipe elude a morte. E o que é do que o reino elusivo? Elunifreya abandona com ela. Find e matá-la. O reino é a peça final. Podemos fazer bem para levar ela ao vivo. O reino é o poder de 6 além da nossa imaginação. O oracle mantém a chave para o reino. Ela poderia encontrar muitos segredos. Não, o grande comandante. Senhor Ravis, a armada imperial está agora em sua disposição. Um ponto curto, enquanto os fugitivos ficam em grande. Os meus homens e eu continuaremos a nossa procura por o reino e o oracle. Que gloriosa... Meu cristal. Veja o mundo, aqui estamos. Finalmente, podemos deixar essa caixa de fogo atrás. As terras de fora são grandes, por comparação, para levar. O maior é melhor. O maior é o que temos que fazer. Primeiro vem a Skye, uma região conhecida por suas flores. Realmente? As flores? Também tem uma floresta chocobo. Agora estamos falando. Mais perto do sul, está o Clane, onde encontrará a cidade de Lestalum. Oh. Não é isso onde irá Eris? O que está indo? Bando de deslizos, ela deveria chegar agora. Talvez mesmo tenha se dar uma olhada no meteor. O meteor do SIX? O mesmo. O calor está em torno ao poder de Lestalum. Uau. Isso parece muito legal. Eu estou realmente ansioso para isso. Vai ser uma camada longa. A melhor colar o fogo antes de sair. Eu acho que temos uma colada de terra agora. A camada de camada é sua, Nocte. Se você quiser. O que é isso? Olá? Um, Nocte? Eris? É realmente você. É tão bom ouvir sua voz. Tudo está bem aqui. Nós conseguimos fazer isso para Lestalum. Nós acabamos do nosso novo dia. Então, sim. Deixe-me saber quando você está chegando, para que possamos reunir. Sim. Vamos. Você melhor. Foi isso Eris? Não pode nem chamar seu próprio irmão. Na verdade, você não foi o obitário de Lestalum. O que é eu? Ela disse alguma coisa sobre mim? Você viu aquele signo? Chocobos! Chocobos! Não há tempo para isso. Precisa chegar em Lestalum. Não há anos. Vamos lá. Um grande visitante. Claro. Vamos ver. Sim! Isso! Vai ser incrível! Uau! Tchau! Kira! Tchau, tchau! 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 Obrigado por virar. Você sonha de conduzir a rua aberta, mas o que te conduz? O que te conduz? Bem-vindo ao Crosnest. Pegue alguma comida antes de ir? Você está dispostando fazer o nosso malo trabalho? Pegue eles mortos. Pegue eles mortos. Sua sorte. Pegue eles mortos. Pegue eles mortos. Pegue eles mortos. Não trabalha muito forte. Bem, se isso não é Sonia... Ah, alguém que você conhece? Falei com ela apenas uma vez, atrás da Hammerhead. Agora que você mencionou, você estava conversando com alguém. Ela é muito conhecida sobre a vida de wilde, poderia nos ensinar uma coisa ou duas. Vamos lá e se apresentem. O que é agora? Se você não se preocupa, estou mais ocupado no momento. Oh, são vocês, garotos. Espera, quem é você de novo? E o que você precisa agora? Nada. Você está dizendo que você me distraiu por nada? Isso não vai acontecer. Não vai acontecer de nada. Precios segundos abaixo da caixa. Como eu vou fazer para eles? Claro! Vocês garotos podem me ajudar. Uh, ok. Isso é o espírito. Eu estava pensando que eu poderia usar algumas mãos extrazadas. Para pesquisar frogs, para ser preciso. Espera, o que? Frogs? Uh, e se você está pensando que qualquer antigo frog vai fazer, errado. Você não está chegando tão facilmente. Só que o rosto rosto nativo para o Ulster acima minha necessidade. Você vai precisar de me e o elbow deep, embaixo da Slough. Com isso, eu vou voltar ao meu trabalho. Lembre-se, são rosto rosto. E pergunte-se, que eles são frescos. Isso foi... Overwhelmante. Hum. Esperamos que vai ser edificante também. Como você conseguiu falar com ela? Oh, você conhece eu. Eu vou passar aqui. Então, eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui. Você vai passar aqui. É claro. Tudo está em ordem? Sim. 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 O que foi isso? Desculpe. Desculpe. Já isto! Desculpe. Tirei fazer o trabalho. F chorizo. Até à попada. O que é isso? 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 Nós temos o espírito na nossa vista. Não, mas não tem plano de ataque. O Behemoth deve estar indo para a sua caixa, onde podemos encontrar ele completamente no guarda. Sim, se for que nós estaremos no guarda. Sim, se for que nós mesmos. 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 Nós mesmos. Sim, se for que 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 nós mesmos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.